Bom dia, bom dia, Alcimar, bom dia, que apareceu um outro filtro aí, por isso que você tá rindo. Bom dia, Elaine, bom dia, Marlene, bom dia, Genilce, bom dia, queridas, meu Instagram não tava lá, bom dia, Gilson, é o filtro que tem aqui do Yoda do Star Wars. Eu sou geek também, gente, adoro um filme de ficção científica, bom dia, Edgar, meu Instagram não tava segurando a live, lembra que eu falei que eu orava, né, eu ia meditar e ficava segurando com o dedo. Aí eu desinstalei o aplicativo e instalei de novo, daí ele mudou meus filtros tudo de lugar, mas tá bom, pelo menos agora a gente consegue fazer. Bom dia, vamos meditar hoje em Gênesis 9, verso 11. Hoje eu vou fazer uma... Bom dia, Raquel, bom dia, Fabi, bom dia, Beatriz. Gênesis 9, verso 11. Bom dia, vou fazer uma meditação um pouco mais curta hoje. Bom dia, Fabiola, bom dia, com alegria. Bom dia, vou fazer uma meditação um pouco mais curta hoje, porque eu preciso sair pra fazer um exame de sangue daqueles em jejum, sabe? Uma fome, gente, que não me pertence. Bom dia, Gi, bom dia, Fabi. Bom dia, vamos lá então? Gênesis 9, verso 11. Faço agora uma aliança com vocês, que abrange os filhos que virão depois de vocês. Tá abaixo? Deixa eu trazer mais perto. Bom dia, Ju, bom dia a todas. Melhorou o som agora? Bom dia, Kalene. E vamos ler Gênesis 9, verso 11. Faço agora uma aliança com vocês, que abrange os filhos que virão depois de vocês e tudo o que tem vida. Aves, animais domésticos, animais selvagens, enfim. Todos os que saíram do barco com vocês. Faço agora uma aliança com vocês. Nunca mais outro ser vivo será destruído pelas águas do dilúvio. Eu prometo. Nunca mais um dilúvio destruirá a terra. Vou continuar o doce. Sem som? Reinicia o Instagram. Então abre e fecha de novo, Fabiola. Que pode ser que tá no seu... No... No... No mudo aí pra vocês, sabe? Como é que chama? No que vibra lá. E Deus continuou. Este é o sinal da aliança que estou fazendo com vocês. E que abrange todos os seres vivos que vivem com vocês hoje e os que viverão depois. Estou pondo meu arco-íris nas nuvens. Um sinal de aliança entre mim e a terra. Esse verso é bem famosa. A passagem é bem famosa, né? Quando termina de lúvio, dilúvio. E Deus faz uma aliança com a gente. Com o seu povo. Bom dia, Ivone. Lemos Gênesis, verso 9, 11. Capítulo 9, verso 11. E 12. Então, o que eu quero trazer aqui pra vocês que Deus colocou no meu coração nessa manhã? Que... Por que que aconteceu o dilúvio, primeiro? Né? Porque Deus viu tanta iniquidade, tanta maldade, tanta coisa ruim na terra, que ele destruiu a terra e matou todos. Tudo que estava vivo, homens e animais, exceto Noé, sua família. Hoje eu tô aqui, tô com vocês, Jô. Exceto Noé, Moisés. Exceto Noé, a sua família e os animais que ele instruiu, né? Que ele levou até Moisés pra serem colocados no barco. E Deus ficou com raiva, né, gente? Ou triste, né? Decepcionado. E é tanta maldade que ele viu no mundo. Mas como é que tá o mundo agora que a gente vive? Às vezes eu fico pensando, será que já existiu na terra um momento com mais maldade do que o que a gente tá tendo agora? Cada absurdo que a gente vê, né? Cada coisa que a gente fica sabendo. Eu tenho uma opinião sobre isso. É que sim, que essa maldade sempre existiu. Essa maldade sempre existiu. Só que antes não tinha internet. Começou a ter jornais, a gente ficou sabendo. Agora tem internet. Então, a gente nem precisa mais das... Ó, meu celular desligando de novo. A gente nem precisa mais das grandes mídias. A gente nem precisa mais das grandes mídias pra saber de uma notícia. Qualquer um pode colocar, né? Uma notícia que tá acontecendo. Gênesis capítulo 9, verso 11 e 12. Obrigado, Beatriz. A gente não precisa. Qualquer um pode. E é isso que acontece. É isso que acontece. A gente é bombardeado por notícias e por fake news. Pelas falsas notícias também. Então, Deus... Só que o que acontece? Deus fez uma aliança que ele não vai destruir o mundo de novo. E eu queria conversar aqui com vocês hoje. Trazer uma reflexão sobre o medo. A gente não precisa ter medo. Medo de morrer. Medo das coisas ruins que podem acontecer. Medo do mundo está perdido. E o que será, né? Dos nossos filhos. Primeiro que Deus prometeu que ele nunca mais vai destruir o mundo. E essa aliança ele não fez só com Noé. Mas sim com... Todo ser vivo. Com vocês e abrange os filhos que virão depois de vocês. Essa é uma aliança que estou fazendo com vocês e que abrange todos os seres vivos que vivem com vocês hoje e que viverão depois. Então, Deus nos prometeu não destruir mais o mundo. Independente da iniquidade, da maldade que ele visse aqui. Então, por mais que às vezes esse sentimento, essa sensação venha tomar conta da gente. Meu Deus. Olha o mundo como está. Olha quanta maldade, olha quanta coisa. Deve ser o fim dos tempos. Porque a gente está vendo mesmo cada absurdo, né? Mas eu tenho essa percepção. De que essa maldade sempre existiu. Só que antes a gente não tinha como ficar sabendo dela. E aí eu comecei a falar das fake news e o que acontece? Quanto mais você absorve informações ruins, independente se são verdadeiras ou falsas, mais você instala esse padrão mental de medo na sua mente. Então, nós precisamos aprender a blindar a nossa mente contra esse tipo de informação. Mas como, Paula, as notícias estão por aí e tudo. Não vejo tanta televisão. Ou não vejo televisão. Eu não vejo jornal. Não vejo nada. Pode me chamar de desinformada. Já ouvi falar muito isso aí. Mas como é que você não me informa? Não vai mudar. Minha vida. E quando é uma coisa muito assim, realmente, que o que eu posso fazer é orar pela situação, aí você pode ter certeza que a notícia vai chegar. Ou às vezes é um grupo da família, ou às vezes é uma pessoa que comenta. A gente só ficava meio assim, sabe? Nossa, gente, mas eu vou ficar desinformada? Não é essa questão. É sempre, sempre, sempre uma questão de escolha. A gente tem que escolher. Lembra o último estudo que a gente fez? Não sei se foi ontem ou se foi sábado. Por que que Eva cedeu lá à serpente? Porque ela olhou e ouviu. Ela prestou atenção. Então, se você presta atenção em tudo que está acontecendo de ruim no mundo, você vai ter esse medo. Esse medo vai se instalar. É um padrão mental, é simples. Ele vai se instalar na sua mente. Então, nós precisamos, número um, não ter medo, porque Deus prometeu exatamente, Beatriz. Isso aí, meninas. A gente precisa, número um, não ter medo. Quando o medo vier, falar, não, dá licença. Deus prometeu. Deus fez uma aliança para a gente colocar um sinal lindo no céu. Ele fez uma aliança para a gente e prometeu não terminar mais o mundo. Se ele prometeu, está prometido, né, gente? Deus não é homem para que minta. Segundo, se ele falou, está falado. Então, não vamos deixar o medo se instalar na nossa vida. Terceiro, vamos blindar a nossa mente e não nos encher com essa informação. Isso é verdade, Fabi? O povo gosta de passar a notícia ruim para a frente. Mesmo não assistindo, eu fico sabendo. Antigamente, minha mãe falava assim, se tivesse acontecido alguma coisa ruim, a gente ia ficar sabendo. Na época, às vezes, o pessoal ia fazer família, marido, alguma coisa, enfim, da família, alguém ia fazer uma viagem. A gente não tinha celular desse tipo, tanto agora, não tinha WhatsApp para chegar, já ser outro. O avião mal pousou, você já está mandando WhatsApp, cheguei. Né? Fica em contato o tempo todo. Não existia isso. Então, a gente ficava receoso comentando o que podia estar acontecendo. E aí, eu lembro da minha mãe falar, da minha avó falar, se tivesse acontecido alguma coisa ruim, a gente estaria sabendo. Porque é isso mesmo. A notícia ruim vem. Então, não vamos permitir que o medo se instale na nossa mente, porque Deus tem uma aliança em cuidar de nós e da nossa geração. Aliança com todos os seres vivos. que vivem na época lá do dilúvio e que viverão depois. Somos nós. Somos nossos filhos. Eu sei que quando a gente tem filhos, a gente fica, né? Mas como é que vai ser o mundo quando eles crescerem? Gente, esse tipo de medo que a gente ainda fica idealizando o medo, se ele vai existir, isso roupa a nossa energia mental de uma forma, você só vai terminar o dia mais cansada, exausta de tanta preocupação, de tanto pensamento ruim. E outra, esse tipo de pensamento direciona as suas atitudes. Então, vamos trabalhar a nossa mente na aliança que Deus fez com a gente. Vamos meditar agora sobre essa aliança. É, Alcimar. Às vezes eu penso nos meus filhos também. Nossa, meu filho, os filhos deles. Tanta coisa doida que a gente vê. Hoje, por aí, essas ideologias novas. Mas o nosso papel é reforçar neles a palavra de Deus, os ensinamentos, criá-los dentro dos princípios. Porque quando você ensina, enquanto crianças, eles aprenderem, enquanto adultos, eles lembrarão. Também é promessa de Deus. Vamos começar nossa meditação hoje. Respirem profundamente. fechem os olhos. Respirem profundamente. Quantas vezes você achar necessário para encher o seu pulmão de ar. oxigenar a sua mente. Trazer a sua concentração. Aqui, para o nosso momento, vamos iniciar a nossa meditação. Vamos meditar hoje em Gênesis, capítulo 9, versos 11 e 12. Querido Pai, nós agradecemos pela aliança que fizeste conosco. Desde a época do dilúvio, o Senhor prometeu para Noé, sua família e para todos que vierem depois deles, que nunca mais terminaria com o mundo. Que nunca mais acabaria com o mundo. o Senhor é firme e cumpre a sua palavra. Portanto, independente da maldade que vemos no mundo hoje, independente dos absurdos que ouvimos e que tantas vezes vemos as pessoas praticarem. Nós não precisamos ter medo porque temos uma aliança com o Senhor. Uma aliança que vale para nós e para todos da nossa geração futura. não vamos permitir mais que o medo do futuro, do que há por vir, o medo pelos filhos, netos, bisnetos, invada nosso coração e tome conta da nossa mente. Temos a mente de Cristo. Temos uma mente forte, saudável, firmada na aliança eterna que fizeste conosco. Que a escuridão que os pensamentos de medo trazem para a nossa mente seja substituída neste momento pela alegria das cores do arco-íris que representa a sua aliança com cada um de nós. Nessa manhã blindamos a nossa mente contra todas as notícias verdadeiras ou falsas informações que cheguem até nós. Não permitiremos mais que essa informação, esse tipo de notícia tome conta da nossa mente. Nos blindamos agora contra esse tipo de pensamento de medo. declaramos nossos pensamentos e sentimentos firmados na aliança que Deus fez com cada um de nós. e mais uma vez expulsamos toda a escuridão do medo toda a escuridão da insegurança e trazemos à tona a alegria das cores do arco-íris que representam tão majestosamente a aliança que Deus tem com cada um de nós. respire profundamente mais algumas vezes ainda com seus olhos fechados e declare mentalmente para você mesmo declare mentalmente para você mesmo aqui na minha mente não existe espaço para a escuridão do medo a minha mente é repleta das cores do arco-íris da aliança que Deus tem comigo abra seus olhos no seu tempo muito obrigada minhas queridas pelo tempo de hoje pela nossa meditação vamos seguir o nosso dia de hoje fazer do nosso dia um dia lindo e abençoado hoje voltamos com os podcasts manhãs com Paula Taumeli em um novo formato se vocês não estão nos grupos tem grupo no telegram e tem grupo no whatsapp é um podcast ainda gratuito e o formato agora é semanal toda semana eu compartilho um áudio com instruções direcionamento mais uma meditação sobre um tema específico o tema de hoje já foi liberado já encaminhei para os grupos e o tema dessa semana é inteligência sabedoria e saúde física baseada em provérbios 5 se eu não me engano então se vocês não estão nesses grupos e quiserem participar podem pegar o link aqui no meu perfil do instagram me mandem um direct que eu insiro vocês nos grupos tá bom um beijo enorme no coração de vocês amanhã estamos de volta e encaminhe obrigada Deus abençoe vocês também obrigada se vocês estão sendo transformadas se vocês estão usufruindo desse momento encaminha essa live para outras pessoas vamos aumentar e fortalecer a nossa comunidade para a gente ter cada vez mais mulheres líderes de si mesma donas das suas mentes dos seus sentimentos e pensamentos tá bom um ótimo dia ao se mar e ouvir a sua mensagem eu vou te responder hoje tá ontem eu fiz um detoxinho de whatsapp mas eu vou te responder um beijo enorme no coração de vocês até amanhã e aí Obrigado.